As implicações da lei de abuso de autoridade no âmbito dos tribunais de contas e da administração e as prerrogativas da advocacia foram temas debatidos no TCM nesta quinta-feira, 28 de novembro. Os advogados Tiziane Figueiredo, especialista em direito penal e econômico pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e Pedro Ivo Rodrigues Veloso Corteiro, mestre em direito e estado pela UNB, foram convidados pelo núcleo de assessoramento especial da presidência do Tribunal de Contas dos Municípios. Tiziane falou sobre as investigações criminais no país, como a Lava Jato e a importância da lei de abuso de autoridade. O que tange ao combate à corrupção, é claro que isso tem que ser feito de forma correta, legal e, acima de tudo, respeitando as garantias fundamentais. Então, uma lei que pune o abuso de autoridade, ela está preservando as garantias fundamentais e as regras condicionais. Então, só tende a melhorar esse combate. Essa lei, ela não atrapalha de modo algum o combate à corrupção. Ao contrário, eu acredito que o abuso é uma forma também de corrupção no setor público, à medida que há um desvirtuamento da função pública. Então, ela vem ajudar no efetivo combate com os meios democráticos à corrupção. TCM. O Tribunal a Serviço da Sociedade.